E mais uma edição da tradicional Expo Piuí começou ontem. Muitas atrações no Parque Tonico Gabriel atraíram piunhenses e visitantes na primeira noite do evento, que vai até domingo. Teve início nesta quinta-feira a 43ª Expo Piuí, uma das melhores festas do interior de Minas. Até domingo, as atenções estarão voltadas para o Parque Tonico Gabriel, onde haverá rodeios, shows, praça de alimentação, parque de diversões e muitas outras atrações. Na abertura oficial do evento, presença de autoridades, produtores rurais e parceiros. O coração é mil por hora, na realidade, mas a expectativa, graças ao bom Deus, é das melhores possíveis. Hoje estamos aqui nesse primeiro dia de evento, com certeza vai ser uns quatro dias, uns quatro dias de evento aqui de festa. Com muita alegria, muita paz. Conto com todos aqui, hoje é portão aberto, amanhã, contar com todos os piunhenses, visitantes e todos da Onda Oeste que estão aí. Agradecer também a Onda Oeste, a senhora Pessoa do Paulo, do Digari, do Carlos, toda a equipe da Onda Oeste. Vocês me ajudaram a concretizar isso. Piuí sendo uma cidade hospitaleira que atende, abraça todos os nossos vizinhos de toda a região. E o povo, logicamente, espera, por este momento, chegar em julho, essa data tão importante para a cidade, o aniversário de nossa cidade. E coroar esse aniversário aqui, brincando, se divertindo no Parque de Exposições de Piuí. É um parque com estrutura, que dispensa comentários, fantástica, de todos os níveis possíveis de estrutura, a melhor que tem, de rodeio, de grade de show. Então, eu acho que a população de Piuí está de parabéns e nós esperamos, né, logicamente, eu como prefeito e, lógico, toda a diretoria do parque, que a população prestigie, vem aqui, faça presente, né, em fins de que tudo o que é feito, logicamente, é pensando na nossa população. É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Eu cheguei um pouco mais cedo, já estive fazendo uma visita à Santa Casa aqui de Piuí, que a gente sempre procura ajudar. Esse ano já acreditou recursos da nossa emenda, que possibilitou à Santa Casa adquirir vários equipamentos para melhorar o atendimento à população, não só de Piuí, mas da região. E agora estou tendo a alegria de estar aqui para participar de mais uma Expo Piuí, que é uma das tradições mais bonitas aqui dessa cidade, que une a alegria do povo, do campo e da cidade. As exposições agropecuárias têm essa tradição bonita em Minas Gerais, de unir o trabalho do produtor rural, né, é a oportunidade do produtor rural estar mostrando a sua força, a sua dedicação, né, que é hoje, sem dúvida, o setor mais importante da economia do nosso país. É um momento que a gente mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo no campo. A agricultura e a pecuária mineira têm se desenvolvido muito bem, têm crescido nos últimos anos, apesar das dificuldades, e aqui em Piuí não é diferente. É uma região próspera, uma região que tem se desenvolvido, aumentado sua gama de produtos, do água, né, nós temos café, agora grãos, a tradicional pecuária de leite, enfim, muito importante. E a exposição é um momento da gente congraçar, encontrar com os amigos, encontrar os produtores, e o Sistema Faheng sempre presente, juntos os nossos sindicatos rurais, o Sindicato Rural de Piuí, um sindicato importante na pessoa do seu presidente, o TIAR. Vamos continuar juntos para que a gente possa cada vez mais mostrar a força da agricultura e da pecuária mineira. Para mim é uma honra estar aqui hoje, na 43ª Expo Piuí, esse ano de 2024, quero agradecer o pessoal do Sindicato por todo o carinho que tiveram até aqui, e o coração fica mil, né gente, muito ansiosa para todos os eventos, todos os cantores que vão estar aqui presentes, esse ano a festa vai bombar, eu tenho certeza. Na Arena, o locutor Adriano Duarte levou muita emoção ao público que lotou as arquibancadas, camarotes e barracas. Adriano, que prazer ter você novamente aqui na cidade de carinho, né, responsável aí, responsável da Arena, mandar essa voz para o Brasil inteirinho, porque através da Onda Oeste vai para o mundo inteiro, hein, tchê-tchê? Onda Oeste, multiplataforma, é show de bola, né? Eu agradeço a tua atenção, o teu carinho, a nossa amizade, ao público de Piuí, de toda a região que gosta do nosso trabalho, e a gente está aqui mais um ano, né, 21 anos, né? Adriano, eu ia te perguntar agora, quantos anos de Expo Piuí, 21, você acabou de falar? Estamos emancipando, estamos emancipando já, né, 21. Bacana demais, expectativa para esses quatro dias de festa, porque hoje que está começando. A melhor no Brasil, né, Piuí é show de bola, o povo é chique, a Onda Oeste está junto com a gente, vai dar tudo certo. A abertura do rodeio sempre é uma atração à parte, com o desfile das bandeiras, fogos e momento de oração. Descida dos céus, a imagem da mãe padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida. Os artistas da Arena não deixaram por menos e proporcionaram um espetáculo nas montarias em touros. Além da premiação de 15 mil reais, o vencedor do rodeio daqui da Expo Piuí garante uma vaga na disputa em Barretos. E seguindo a tradição, nesta quinta-feira os portões são abertos ao público em uma parceria entre o Sindicato Rural de Piuí e a Prefeitura, que hoje ofereceu o mega show com a dupla sertaneja Edson e Hudson, seguido no palco 2 pelo grupo piuiense Coisa Nossa. O presidente Tiá comemorou o sucesso da primeira noite. Venham todos para cá, é quase um dia de festa, está só começando.